A Associação Cultural e Recreativa Tuna Musical de Anta, fundada a 24 de agosto de 1924, festejou no passado fim de semana os seus 98 anos de existência. As festividades tiveram início com uma sessão solena ao som do coro e músicos da banda e uma homenagem póstuma ao maestro Boaventura Moreira, pelos seus 25 anos ao serviço da instituição, com o desserrar de uma imagem ao som de uma marcha dedicada ao maestro. Seguiu-se a entrega de medalhas aos associados com 25, 50 e 75 anos de associativismo. Entre os associados destacaram-se os sócios com 75 anos, António Soares que dedicou a sua vida à coletividade e António Capela, construtor de violinos espinhense. No domingo, dia 4 de setembro, realizou-se uma Eucaristia em memória dos sócios falecidos. A Tuna Musical de Anta participou na Eucaristia com o seu coral e banda de música, seguindo-se depois a rumagem ao cemitério para homenagear os sócios falecidos. As celebrações culminaram com um almoço convívio e com o corte do bolo de aniversário na sede da Tuna Musical de Anta.